Item de número 13, processo número 485001198 de 2015 É uma retificação referente ao pedido de esclarecimento interposto pela Eletrobras Distribuidora Roraima em face do despacho número 1468 de 2015 que analisou o requerimento administrativo da Eletrobras Distribuidora Roraima relativo ao aporte de recursos oriundos da conta de consumo de combustíveis fósseis CCC Relatou o diretor Reive Barros Esse item foi deliberado na última reunião, na 16ª reunião pública realizada em maio de 2015, desculpe, na 16ª reunião realizada em maio de 2015 e naquela oportunidade nós fizemos um dispositivo onde esse dispositivo contemplava apenas o ressarcimento no caso do combustível, que é aquela primeira tancagem e não levava em conta a questão do pagamento do custo da energia portanto isso, de certa forma, ainda deixava a distribuidora exposta apesar de estar definido na nota técnica, no dispositivo nós não acompanhamos portanto é necessário fazer essa retificação o voto também está em anexo, mas eu vou fazer apenas a leitura da retificação se os senhores concordarem No despacho, foi dado o segundo encaminhamento o despacho 1468 de 2015 o voto por deferir parcialmente o requerimento administrativo interposto pela Eletrobras Distribuidora Roraima no sentido de autorizar a Eletrobras na condição de gestora da conta CCC a repassar em caráter excepcional recursos da BF Distribuidora relativa a tancagem inicial das UTEs Monte Cristo e Novo Paraíso e determinar que a Eletrobras promova o desconto do montante referente ao combustível proporcionalmente à geração das UTEs Monte Cristo e Novo Paraíso Em 21 de maio, a EDR, através da carta CTA 039 protocolou o pedido de esclarecimento em relação ao despacho 1468 de 2015 Em 25 de agosto, incluiu o processo novamente na pauta para ser efetuado os ajustes e promover os esclarecimentos em relação à decisão consubstanciada por ele do despacho 1468 de 2015 Entretanto, após a deliberação, identifiquei que havia indevidamente um ponto da decisão que não guardava coerência com o entendimento da SRG Trata-se da retificação do voto lido na 31ª reunião pública ordinária realizada em 25 de agosto de 2015 uma vez que aquele voto continha uma imprecisão, qual seja o pedido de autorização para que a Eletrobras efetue o pagamento do reembolso da CCC relativo ao custo dos geradores contratados até o 30º dia do mês subsequente ao mês de referência da geração estava sendo discutido e possivelmente seria atendido no âmbito da AP 49 de 2015 Vale observar que o custo a ser reembolsado pela CCC se compõe em diferentes parcelas quais sejam o custo devido ao combustível, que é isso que nós decidimos custo de geração e custo das demais despesas No voto proferido, ao invés de analisar o peito de reembolso no 30º dia relativo aos custos com remuneração do gerador analisei a condição de reembolso no 30º dia relativo aos custos relacionados ao combustível Inclusive, esse item foi objeto de sustentação oral pelo representante da empresa onde ele caracterizou esses três custos o custo do combustível, o custo relativo à energia e os demais custos Na ocasião, remeti o encaminhamento do pedido da distribuidora à deliberação da regulamentação que estava à época sendo submetida à audiência pública a 049 Entretanto, o custo que estava sendo tratado na 049 não era aquele de remuneração do gerador e sim da remuneração do combustível Dessa forma, não estaria sendo equacionada plenamente a situação extraordinária decorrente da contratação de suprimento definida pelo CMSE Assim, faz necessário revisar o posicionamento apresentado por mim durante a leitura do voto em 25 de agosto de 2015 Vale ressaltar que a decisão tomada na referida reunião não foi publicada A minha proposição é que deliveremos novamente o assunto com os ajustes aqui indicados Assim, submeto novamente o voto com a seguinte expositiva Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.1198.2015-2029 Voto por conhecido o pedido de esclarecimento deposto pela Eletrobras Distribuição Roraima com vistas a anular o exposto no item 2 do espaço 1468-2015 E determinar que a Eletrobras promove o desconto do montante referente ao combustível com a tancagem inicial no último mês de operação das UTEs véspera da interligação com o Sistema Interlagrado Nacional E determinar que a Eletrobras efetue o pagamento do reembolso da CCC relativo aos custos das UTEs Monte Cristo, Novo Paraíso e Distrito bloco da Sol Energy até o 30º dia do mês subsequente ao mês de geração ficando os demais componentes de reembolso e eventuais ajustes para o processamento no 45º dia É o voto ratificado Em discussão Revistor, você entende que esse assunto aqui está difícil Terceira vez É um negócio, eu fico preocupado porque quando na sustentação oral isso foi colocado E depois além de ter sido colocada, a própria SRG também tinha identificado isso aí porque já que a coisa aí é excepcional e é fruto daquela decisão emergencial do CMS realmente a desbudora não comporta esse custo É mais importante que fique realmente claro até pelo caráter excepcional que tem Mas, assim, então aquilo que deliberamos na última reunião seria substituído por esse positivo que você está propondo Porque nem chegou a ser publicado Exatamente isso Então é, por isso você fez aqui uma leitura do que seria uma retificação de uma deliberação já tomada mas que ainda não foi consubstanciada no ato Então já iríamos publicar esse texto que você está propondo Exatamente, e também substituir o voto Eu não li o voto porque seria releio todo o voto Mas o fundamental é essa mudança exclusiva Quer dizer, aquele voto que você relatou também ele está inserido, essa retificação que você fez aqui Exatamente A versão nova já Entendi Então, em votação Com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator E proclamo, então, que A decisão da distribuição foi no sentido de Conhecer do pedido de esclarecimento interposto pela Eletrobras, distribuição Roraima Com vistas a Anular o disposto no item 2 do despacho 1468 de 2015 Determinar que a Eletrobras promove o desconto do montante referente ao combustível para tancagem inicial no último mês de operação das UTEs Véspera da interligação ao SIM E determinar que a Eletrobras efetue o pagamento do reembolso da CCC relativo ao custo das UTEs Monte Cristo, Novo Paraíso e Distrito Bloco Soenergy Até o trigésimo dia do mês subsequente ao mês de referência da geração Ficando os demais componentes do reembolso e eventuais ajustes para o processamento do 45º dia Próximo item